Música Estamos no ar! Oi gente, tudo bem? Bom dia aqui na Austrália, são 9 horas da manhã, direto e ao vivo aqui de Melbourne. Boa noite pra vocês aí no Brasil, 7 horas da noite, horário de Brasília. Eu estou aqui com essas gatas da West One Melbourne, Eli, que é diretora regional, Lívia, que é gerente regional aqui de Melbourne. Estamos também com o Valtinho fazendo a nossa parte de produção. Vem dar um alô aqui, Valtinho. Dá um alô pra todo mundo. E aí? Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aí. A ideia é que a gente passe muita informação pra vocês sobre Melbourne, falar com essas pessoas que são especialistas na cidade, Então, nós vamos fazer uma breve apresentação sobre a cidade e depois disso, nós vamos abrir pra perguntas e vocês vão perguntar tudo o que vocês quiserem, o que vocês tiverem de dúvida aí. Tá bom? Então vamos começar? Valtinho, se você quiser fazer a troca aqui. Show! Maravilha! Melbourne, essa cidade maravilhosa que é Melbourne. Vamos falar um pouquinho de alguns fatos e números, né? Melbourne foi fundada em 1835 por colonos de Launceston, que fica na Tasmânia, que vieram pra cá colonizar aqui. Foi a segunda tentativa deles e a tentativa, na verdade, que se tornou definitiva em 1835. Ela se localiza na Baía de Port Phillip, aqui no sul da Austrália. Melbourne é a capital do estado de Vitória, é a cidade mais populosa do estado e tem uma população de aproximadamente 4 milhões e meio de habitantes, o que faz de Melbourne a segunda cidade mais populosa da Austrália, né? Cerca de 29% da população fala outra língua, além do inglês. Obviamente que a língua oficial do país é a língua inglesa. É considerada a capital cultural e gastronômica da Austrália. Mistura arquitetura moderna e grandes influências europeias, né? A Europa australiana é aqui em Melbourne. Pra localizar vocês aí, tem a setinha de onde fica Melbourne. Lembrando que a Austrália tem seis estados e dois territórios. São esses, os estados são New South Wales, Queensland, Victoria, Western Australia, South Australia e Tasmânia, sendo que Melbourne é a capital de Vitória. E além desses estados, tem dois territórios, Northern Territory e Australian Territory, que é a capital da Austrália. As distâncias, então pra gente localizar aí onde fica Melbourne, né? Então vamos pro norte. Se a gente sair de Melbourne e for pra Sydney, Sydney fica a 878 km ao norte de Melbourne. Aí mais ao norte ainda, a Gold Coast, 1.711 km de Melbourne. Brisbane, 1.658 km de Melbourne, também ao norte. E aí agora aqui, indo pro oeste, né? A gente tá no sul, indo mais pro sudoeste aqui, que é Adelaide, 726 km. Pro sul, Robar. Essas distâncias são todas dirigindo carro, mas obviamente que no caso de Robar, precisa pegar um ferry ali, porque é uma ilha fora da mainland, da ilha principal. Mas Robar fica a 734 km. E lá na costa oeste, Purph fica a 3.421 km. Fusos. A Austrália tem três fusos na ilha principal, né? Que é a chamada mainland, mas fora da ilha principal existem outros territórios que pertencem à Austrália. Então dá ao todo nove fusos horários, porém na ilha principal são três. Então na costa leste, que é onde fica Melbourne também, são 13 horas à frente do horário de Brasília, no meio da Austrália 12 horas e meia e na costa oeste da Austrália 11 horas, tá? Então Melbourne está 13 horas à frente do horário de Brasília, porém nesse momento nós estamos a 14 horas em função do horário de verão aqui, né? Horário de verão que acaba agora em abril, se eu não me engano. É isso. Acaba em abril. Aí volta ao normal, fica 13 horas à frente do horário de Brasília. Trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre trabalho, um pouquinho sobre oportunidades de trabalho. Antes de tudo é importante dizer que para poder ter a permissão de trabalhar aqui legalmente, meio período, você precisa ter o visto de estudos, né? A não ser que você tenha um visto de residência, obviamente, mas você precisa ter um visto de sponsor e tal. Porém, a maneira mais fácil de ter uma permissão de trabalho aqui é vindo como estudante, que você precisa se matricular por no mínimo 14 semanas, mas a gente indica no mínimo 16 semanas. E aí você vai poder trabalhar 40 horas quinzenais, né? Então, isso vale dizer que se eu trabalhar 20 horas num dia, 20 horas em outro dia, eu cumpri a cota da quinzena, né? A partir do primeiro dia de aula, nós tiramos o Tax File Number para vocês, que é nada mais é algo semelhante ao CPF aí no Brasil, que você precisa disso para poder trabalhar. É um número intransferível, que você só vai ter um durante todo o período que você morar aqui na Austrália. E algumas pessoas também aplicam para o Australian Business Number, que é o ABN. Então, se a pessoa presta algum serviço, se ela quer abrir uma empresa individual, é o Australian Business Number, tá? Que ela pode abrir ela sendo estudante. Ela precisa abrir uma conta bancária, que a gente também abre para vocês, a gente faz todo esse processo de abertura de conta bancária. Vai fazer um currículo, referências são sempre muito importantes. Então, conforme você vai construindo as suas referências aqui, mais e mais oportunidades vão aparecendo. O inglês também é super importante. Quanto melhor o inglês, melhores as oportunidades. A gente recomenda vários cursos, né? Cursos como o RSA, que é para trabalhar com álcool. Por exemplo, se a pessoa vai trabalhar num restaurante ou num bar que venda a bebida alcoólica, ela precisa do RSA. Tem o RCG, que é para trabalhar com gambling, white card, barista, traffic control. São vários cursos rápidos que a gente recomenda para o pessoal fazer aqui. Em termos de ganhos, de ganho salarial, varia em torno de 15 a 25 por hora, né, meninas? E como que está? Só para dar um pequeno apanhado aqui, como que está a oportunidade de trabalho em Alba? Então, aqui em Alba tem bastante oportunidade de trabalho. E a galera que vem para cá, está na procura, esforçado, faz um make-on atrás, realmente está empregada. Legal. E, obviamente, a média, a gente fala que é de 15 a 25, mas tem gente que ganha 35 dólares por hora, como pode ter aqueles que vão ganhar um pouquinho menos, dependendo do nível de inglês que eles chegam. Se for muito básico, aí é um pouquinho mais difícil do começo. Mas quando melhora, tudo vai se engatilhando, vai ter oportunidade de trabalhar melhor, trabalhos menos pesados, então vai facilitando para a galera. Legal. E, Eli, no que o pessoal trabalha mais aqui? O que os estudantes mais trabalham aqui em Melba? A grande maioria trabalha na parte de hospitality. Então, restaurante, hotel, housekeeping, limpando os quartos de hotel. Muitos dos meninos trabalham com mudança. Dança? Mudança. Mudança. Pô, achei que a galera ia dançar. Não, por enquanto não. Por enquanto não. Então, eles trabalham com mudança, eles, às vezes, alugam de uma outra pessoa o próprio caminhão deles e trabalham para uma empresa, terceirizando o serviço. Então, para os meninos é bem comum trabalhar. Eu lembro, em outras cidades, era bem comum os meninos trabalhar na obra. Aqui em Melba já não é dessa forma. Então, a grande maioria dos meninos trabalham ou na hospitality ou com mudança. E as meninas, muitas fazem cleaner e hospitality também. Mas a hospitality definitivamente domina. E trabalho sempre tem, né, gente? A gente costuma dizer que trabalho, para quem quer trabalhar, sempre tem trabalho. Sobre transporte, queria que vocês falassem um pouquinho como funciona o transporte aqui em Melbourne, se é eficiente, quanto custa mais ou menos para se locomover. Fala um pouquinho. Melbourne tem um sistema de transporte excelente. É um cartão unificado, que se chama MyKey. Então, com esse cartão você pode andar de ônibus, você pode andar de trem, que seria o nosso bondinho, e pode andar de trem, que seria o metrô. Então, com um cartão só, você vai para a cidade toda e interliga vários transportes numa viagem, pagando uma... Uma única tarifa, né? Isso. Então, aqui é muito fácil. Também tem, durante o final de semana, tem o... Está tendo dois transportes agora durante o final de semana. Tem o Night Rider, que funciona da meia-noite a cinco da manhã, de sexta para sábado e sábado para domingo. Então, agora que você sai para a balada, pode ter o trem para o transporte público para voltar para cá. Qual que é o transporte de trem? Está tendo os dois agora. Tem o trem e o Night Rider. O Night Rider é uma substituição do trem com o ônibus. Então, agora a Melbourne está fazendo uma experiência, então eles estão usando os dois transportes paralelos. Tanto o ônibus, que era o antigo já tradicional, e agora estão colocando o trem. Porque, se funcionar, eles vão deixar o trem em todas as linhas, o que é excelente. O trem está vindo de um mil a uma hora. Então, quer dizer, se você sai para a balada, quer curtir, não precisa gastar o táxi, vai ter o transporte, daí você usa o transporte da semana. E quanto custa, mais ou menos, semanalmente? Semanalmente, dá 39 dólares para a semana toda. E Melbourne teve uma unificação recentemente, que uniu a zona 1 e a zona 2 da cidade. A zona 1 é a zona mais próxima do centro, e a zona 2 é um pouco mais longe. Então, eles unificaram. Então, se você morar a 30 quilômetros de Melbourne ou a 5 quilômetros, é o mesmo valor. O mesmo valor. O que facilita para os estudantes. Por quê? A casa um pouquinho mais longe é mais barato o aluguel. Então, você vai pagar o mesmo transporte e estando pagando um aluguel mais barato, um pouquinho mais longe, e podendo voltar para casa no final da balada, podendo aproveitar a Melbourne por inteiro, né? Maravilha. Eli, a gente estava conversando antes sobre bicicleta. Que é muito comum aqui em Melbourne. Por quê? E realmente o pessoal anda bastante de bicicleta aqui? Muito. É um transporte... Eu diria que é um dos transportes... Fora do transporte público, é um dos transportes mais usados, para ser bem sincera. Às vezes, a gente está bem no miolo aqui da cidade. Às vezes, a gente sai no horário de pico mesmo, 5h30, 6h da agência. A gente pega trânsito de bicicleta nas ciclovias, tem ciclovia na cidade inteira. No Information Center, tem até um guiazinho de shortcut, assim, sabe? Para ciclista. Para eles pegarem os caminhos e chegarem mais rápido nos bairros. Então, é um transporte muito usado, não só para o estudante ou backpacker, mas para os australianos mesmo. Que legal. É muito, muito usado. E é uma cidade plana, né? É bem plana. Então, o acesso é bem fácil. Daqui até Sankilda, que deve ter o quê? Uns 7km, eu diria. Você chega lá em 15 minutos de bicicleta. E é uma reta só. Tudo beirando o parque, cheio de árvores. Cheio de esses parques lindos daqui. Exato. Exatamente. Então, é um transporte super usado. E, obviamente, você já mata dois coelhos em uma caja dada só. Você já faz o exercício no dia. Com certeza. E economiza no passe do transporte. Uma coisa também muito legal que Melbourne tem e que isso foi provado recentemente é que aqui no CBD existe o free tram zone. Então, vamos dizer, se você mora na cidade e quer se locomover por aqui ou se você veio a pé da cidade e vai se locomover aqui dentro, o tram é gratuito. Então, existe um mapa delimitado. Em todos os stops do tram você pode ver. É uma área verde. Só que isso é só para tram. Não é para trem. Ok. Para o bondinho. Então, a pessoa pode transitar livremente aqui entre o CBD, subir em cima, descendo. Até chegar a Docklands que é interessante que é uma área turística. Então, eles pegam daqui gratuito e vão para a Docklands também. Legal. Ótimo. Que é onde tem a roda gigante de novo. Legal. Obviamente, além disso, carro para andar no centro da cidade é um pouquinho mais complicado. Isso qualquer grande centro é assim. Mas, para quem quiser comprar carro, o carro na Austrália é bem mais barato para quem mora longe ou quer andar no final de semana e tal. E andar muito a pé. Acho que vale dizer que a gente na Austrália anda muito a pé e pegando carona no que a Elie disse é uma forma de se manter saudável. Fit. Andando de bike a pé, isso também faz parte do meio de se locomover aqui. Acomodação. A gente sempre recomenda para quem chega, homestay. Uma casa de família. Você vai ter um quarto seu, se é assim você escolher. Vai custar de 250 a 300 por semana. Vai ter café da manhã e jantar. Aí, depois disso, normalmente o pessoal vai morar em share house. Então, tem o bonde, que não é o James, mas o bonde... Nem do tigrão. Nem do tigrão. Nem o James, nem o tigrão. Então, são de duas a quatro semanas de aluguel adiantadas, mas isso retorna para você quando você sair da acomodação, se você não tocar fogo na casa. Vai custar aí mais ou menos de 120 a 250 por semana? Isso. Para a pessoa morar sozinha aqui no centro e afastado, sozinha que eu digo no quarto, quanto custaria mais ou menos? Uma média de 250 dólares por semana. Aqui na cidade. Digamos, mil dólares por mês para morar na cidade. Mas assim, bem no centro ou bem próximo ao bairro. São bairros bem fáceis de só locomover, a pessoa acaba não gastando com o transporte. E se elas forem morar longe, se for morar sozinha, um mínimo de 150 por ponto. Longe que a gente diz não é colado na cidade, não quer dizer que é longe. Está mais ou menos nos bairros um pouquinho mais afastados. Legal. Backpack a gente recomenda para quem está viajando pelo país, não quem está estudando, morando aqui no dia a dia. E depois de um tempo morando aqui, conhecendo a cidade, onde vai estudar, onde vai trabalhar, aí muita gente opta por alugar um apartamento ou casa no seu próprio nome, assumir a responsabilidade de alugar um apartamento ou casa. E a gente diria que vai custar de 300 a 600 dólares por semana mais ou menos. E um alerta que a gente sempre dá sobre morar com amigos é só tomar alguns cuidados, porque a gente já vê algumas amizades estremecerem aí, porque uma coisa é ser amigo da pessoa, outra coisa é morar junto. É dividir um teto. Dividir um teto. E tem um que é mais bagunceiro, outro é mais arrumadinho. Então a gente sempre coloca esse alerta de pensar bem, ter tudo muito bem definido essa questão de morar com amigos. custo de vida. A gente coloca sempre quatro itens básicos aqui, a gente não está falando sobre balada, sobre compra, sobre viagem, obviamente, mas os itens básicos são acomodação, transporte, alimentação e telefone. Então se a gente juntar os itens básicos, que a gente acabou de falar aqui, vai dar de 215 a 500 dólares por semana mais ou menos. Obviamente que 215 a 250 aí por semana, é para quem é bem econômico, né? Sim. Super, super econômico. Focado naquele savings. Exatamente. Focado em economizar o máximo possível. E tem gente que gasta um pouquinho mais, que vai ser de 350 a 450 por semana mais ou menos. Bom, aí eu vou deixar para vocês falarem um pouquinho, rapidamente, de alguns lugares lindos aí de Melbourne. A gente pode fazer uma troca assim, cada um fala um pouquinho de um. Royal Botanic Gardens. Royal Botanic Gardens, galera, é bem aqui do Logo Cidade. Então aqui, quando você vier para Melbourne, do nosso escritório, você consegue enxergar o Royal Botanic Gardens. É, não vamos virar a câmera que senão vai atrapalhar tudo aqui. Então, é um jardim... Primeiro que Melbourne é uma cidade chamada Cidade Jardim, porque todos os bairros têm um parque protegido, um parque que tem lazer para a população. Então isso é excelente em Melbourne. Lá no Botanic Gardens é um parque que você pode fazer piquenique, fazer passeio, tem muita vegetação bem bonita, tem em volta do parque, tem a pista de corrida, também que você pode ir lá para fazer exercício. e durante o verão é muito legal porque eles têm o cinema Open Air, seria o céu aberto, que no Brasil também tem agora. Então aqui tem vários lugares de Melbourne e uma das localizações é o Royal Botanic Gardens, que chama Moonlight Cinemas. Show! O Melbourne Cricket Ground ele é uma atração extremamente popular para os australianos, então vale muito a pena e principalmente na época do cricket, que é normalmente no verão. A Austrália para, eles amam, é um destino super conhecido e é excelente para ir conhecer e sentir um pouquinho da cultura deles, a cultura australiana, do que eles, esse calor que eles têm por esporte, então é um lugar que vale muito a pena e também dá para ver da nossa janela daqui de Melbourne. Quais esportes a gente consegue ver lá? Quais esportes? Quais esportes? Ali, onde tem o Melbourne Cricket Ground é onde estão todos os, a parte de esporte, então está o Rod Laver, que é onde tem o Australia Open, tem o Melbourne Cricket Ground, o Amy Park, então os campeonatos de rugby também são lá. Tem o Etihad, que não é nesse complexo, que também tem bastante jogo, mas ali nesse complexo tem muito jogo e muito show de música. Legal. No Rod Laver, no Amy Park, tem muito show de música, então vale muito a pena. Bacana. Sankilda, Bias. Sankilda. Um lugar bem popular, a galera adora ir para lá, é muito legal porque você vai de tram, tem dois trams e um trem que para pertinho e tem muitos bares para na areia, tem muita atração, tem Uruna Park, e também tem o Sankilda Festival, que acabou de ser há um mês atrás, que é um boom, acho que a gente até fez um vídeo. A gente fez um vídeo, vocês podem checar no YouTube, a gente fez um vídeo do Sankilda Festival, que é muito legal, então tem música, tem comida, é diferente de todos os países, então um ponto bem cool de Melbourne para você ir, você passear, você passear à noite ou você pode ir durante o dia para um barzinho, ficar tarde. E gente também, de muitos países, é uma diversificação muito grande de culturas, é bem interessante. Albert Park? Ah, o Albert Park, eu moro do lado do Albert Park, eu amo esse parque, é onde, vamos ter a Fórmula 1? Sim, nesse final de semana. Nesse final de semana. É, então já está tudo, eles montam na verdade, é incrível a estrutura que eles montam, eles montam as arquibancadas, eles montam praticamente o evento inteiro lá, porque no fundo é um parque, não é um autódromo. Então, mas o parque em si é lindo, então tem esse lago, né, no meio, e em volta tem toda a pista também para fazer exercício, tem área de churrasqueira, o pessoal vai lá para passar a tarde com a família, amigos, faz piquenique, e é do lado de Sankilda, então vocês conseguem ver que atrás, vocês conseguem ver o oceano também. Ali é Sankilda? É, ali atrás é a costa ali de Sankilda. Exato. Então, é uma área bem popular, principalmente no final de semana, sabe, pessoal? Muitas famílias passam o dia, fazem churrasco, andam de bicicleta, andam de bicicleta, tem a parte, onde você tem os jogos de rugby, tem o campo de rugby, tem o campo de golfe, tem o ladinho também. É porque o parque tem dois quilômetros e meio quadrados, então assim, só para o pessoal ter uma ideia de dimensão, é gigante. E dentro do Albert Park tem o MSEC, que é onde foi o Commonwealth Games, então lá dentro tem piscina, tem essas atividades um pouquinho mais indoor para o pessoal trabalhar. Queen Victoria Markets, acho que vocês estiveram lá ontem? Fui lá ontem. Fui lá ontem. um pouquinho ali. O Queen Victoria Markets seria o nosso mercadão central aqui de Melbourne, então para quem vem morar aqui já fica a dica, lá tem legume barato, carne boa, fresca e barata, peixe barato, então é lá onde eu passo as minhas compras para a semana e você economiza e você economiza consideravelmente comparando-se com o mercado. Então você come bem e barato, além de comer comida fresca. E muito legal o do Victoria Markets, que ele é central e eles têm uma programação fora essa parte de venda de comida. Eles têm o Victoria Market Night... Night... Night Markets, que eles chamam. Night Markets, que é no verão que é no verão e tem o Winter Markets, que é durante o inverno. Então o verão tem barraca de tudo quanto tipo de comida, da Índia, do Sri Lanka, da França, da Espanha. Então aqui você vai comer tudo quanto tipo de comida num market só, você pode toda quarta-feira durante o verão se deliciar com todas as comidas, tomar uma sangria, musical vivo. Musical vivo tem duas a três bandas localizadas dentro do market e a mesma coisa acontece no inverno. No inverno eles mudam um pouquinho o cardápio porque a comida é um pouquinho mais quente, mais pesado. Mas assim, é diversão garantida e é de graça, né gente? Então assim, o Melbourne tem muita coisa gratuita, muito evento que se você for antenado, você gasta só o que você for comer e o seu transporte que já vai estar tranquilo. Então tem que ficar antenado nas coisas de Melbourne que é muito problema cultural. Eureka Tower. Eureka, que também é aqui do lado. Ele é o prédio mais alto. A gente consegue vir daqui? Consegue, mas eles não vão conseguir ver nessa janela lá pra gente ver. Ele é o prédio mais alto do Hemisfério Sul. Então você pode subir, pegar o elevador e subir e aí você consegue ver toda a cidade de Melbourne. Tem um restaurante pra quem quer gastar um pouquinho mais. Pra subir não é caro, o estudante tem desconto também. É super acessível pra todo mundo, mas obviamente o restaurante já é mais uma coisa fina. mas só pra quem gosta tem restaurante pra apreciar lá em cima. E você consegue ver a cidade toda, o parque, o centro de esporte, a cidade. Então é uma atração bem interessante e é quase aqui no miolinho da cidade também. Bacana. Brighton Beach, as casinhas as famosas casinhas. Brighton Beach, logo duas praias depois de Sankilda, se você for ao longo da costa, caminhando. Tem um trem que deixa bem pertinho. É uma atração da Austrália porque tem esses cheds, que são essas casinhas onde as pessoas guardam os itens lá de praia, seja de prancha, cadeira. Tem umas casinhas onde eu passei aberto, tinha uma casinha de até pia, assim, então o tiozinho tava ali fazendo uma comidinha e comendo ali na praia. Então é uma atração bem legal pra você ir ver essas casinhas porque no Brasil é o primeiro que não existe isso e é muito lindo. Você pode ver que tem a primeira bandeira da Austrália e assim... Cada um decora, né? De um jeito. Legal. A famosa e linda Great Ocean Road. Tá, vamos de fazer um vídeo publicando ontem, né? Essa viagem é fantástica. Realmente é um dos pontos mais visitados pro pessoal que vem pro estado de Vitória que mora em Melbourne é um ponto que se você não vai pra Great Ocean Road você não vai ser o estado de Vitória. Então é uma estrada onde tem várias praias no caminho e o destino final são os 12 apóstolos que hoje não são mais 12, né? Caíram alguns. Mas é muito, muito bonito. Tem toda essa estrutura, tem um mirante. Antes tem essa praia, né? Da esquerda onde tem o surf e isso. Isso. Que é onde é o Rip Curl Pro que vai acontecer agora na Páscoa também. Verdade. É. Lindíssimo. Obviamente quem estiver aqui não dá pra perder isso, né? É. Exato. Os Grampins. Grampins. É um lugar muito lindo que é bem perto de Melbourne, né? Você tem que ter um carro pra ir lá ou ir com uma galera. Mas tem muita beleza natural como você pode ver na foto. Tem montanhas, então muita gente viaja pra lá pode ir num dia ou pode passar o final de semana. E outra coisa legal da Austrália que não é mais muito comum no Brasil é que a gente acampa aqui na Austrália porque não é perigoso. Então a galera não precisa gastar vai com uma galera de amigos ou com um carro acampa tira foto passeia faz caminhada esse é mais um ecoturismo que é lindíssimo pra ser visitado. Adoro acampar. Muito bom. É. E é tudo montanha. Eu também amo acampar. É bem bonito tem uma energia bem legal o lugar. Sabe? É. Bacana. Bom eu queria perguntar pra vocês do apoio que nós oferecemos pros estudantes aqui em Melbourne isso obviamente é uma é parte da nossa forma de trabalhar da nossa filosofia de trabalho mas eu queria que vocês fossem pontuando um pouquinho de tudo que a gente faz aqui. A gente pode fazer um bate-bola aqui. Tá. Acomodação. Geralmente o pessoal que vem do Brasil já tem um mês organizado de acomodação e a gente ajuda depois da segunda terceira semana a pessoa já está procurando algum lugar pra ir. A primeira coisa que eles fazem aqui é o Welcome Session. Isso. O Welcome com o nosso glorioso Valtinha que está aqui ele explica tudo pros estudantes desde o Mike que a gente falou pra vocês até como se comportar na rua o que pode gerar multa atravessar o ensino vermelho várias coisas que no Brasil não existem então a gente orienta os estudantes aqui até a forma como conversar com as pessoas porque no Brasil a gente não tem muito esse vocabulário de por favor e aqui por favor e com licença é essencial pra convivência então a gente tem bastante informação o Valtinho fala tudo se precisar de alguma ajuda com outras coisas básicas que não sabe também a gente sempre tem contato com os estudantes por WhatsApp mensagem Facebook pra dar aquele suporte que a gente sabe que é necessário no começo que assim como nós chegamos no passado ficamos inseguro a pessoa pode ficar um pouquinho insegura quando chega legal aí a acomodação a gente vai dando indicação pras pessoas quando chega porque muita gente acaba falando pra gente ah tá sendo alguém da minha casa preciso de uma pessoa pra morar a gente sempre vai indicando isso é legal uma acomodação funciona bastante e a gente realmente dá orientação pra eles não irem pra uma acomodação que paga bom de se conhecer a pessoa pra não ser passado pra trás porque não que isso seja comum mas às vezes a pessoa chega aqui um pouquinho inocente e aí a gente tem que dar uma coordenada pra daí se acomodando aqui no astro legal trabalho o que a gente faz de trabalho aqui de trabalho o Walter também faz os workshops então a gente tem diversos workshops de como conseguir um trabalho de como trabalhar como waiters então assim porque a gente não faz muito esse tipo de trabalho no Brasil a grande maioria não faz só quem é realmente da área de hospitality então ninguém sabe carregar três pratos carregar bandeja então a gente tem todo esse material o Walter monta o mini restaurante o Ash One e aí a gente brinca um pouquinho ensina a carregar os pratos a gente ajuda com currículo job list né que tá tem o nosso job list toda semana que é só você ir lá dar uma olhadinha aplicar pelos trabalhos a gente filtra os trabalhos de jornal gum treat todos a gente dá uma filtrada no que seria interessante pra vocês em vez de vocês ficarem lá procurando em todos os meios de comunicação né inclusive quem quiser dar uma olhada tá sempre no nosso na nossa página do Facebook tem uma tablezinha lá e vocês vão ver a nossa job list e claro que sempre tem gente ah eu tô indo embora ah eu tô indo viajar oh tô precisando de gente no meu trabalho ah vocês tem alguém pra me indicar então sempre aparece e aí a gente acaba sempre passando pro pessoal que tá chegando agora que tem uma dificuldade um pouco maior obviamente de conseguir um emprego do que uma pessoa que já tá aqui há seis meses um ano legal palestras que palestras nós fazemos aqui a gente faz o professional talk que é uma palestra muito interessante porque a gente traz profissionais de diferentes áreas pra explicar como foi o caminhar deles desde o primeiro dia até eles chegarem onde eles chegaram trabalhar na área deles como engenheiro como contadores como gerentes de hotel então isso dá um norte pra quem chega aqui com seis meses a um ano pra ver onde eles podem chegar porque é um país diferente as entrevistas são um pouquinho diferentes o currículo tem que ser feito de uma forma um pouquinho diferente que é o que a gente dá a orientação aqui também então é bem interessante o professional talk a gente também oferece o migration workshop que ele é direcionado pras pessoas que querem ficar na Austrália pra elas saberem as possibilidades que ela tem então assim isso clareia bastante a ideia deles como que eu vou ficar se eu vou ficar com a profissão que eu já tenho no Brasil ou eu vou me qualificar na Austrália ou eu vou procurar um trabalho que me ajude a ficar aqui o melhor caminho das pedras o melhor caminho das pedras então isso vai ajudando a pessoa a trilhar e também tem o My Future na Shalya que a gente vai ter aqui em Melbourne também que direciona ajuda a pessoa a saber focar onde ela quer ir e saber os detalhes do que ela precisa se preparar até chegar lá porque as vezes as pessoas tem o foco só que ela está focando uma coisa ela não vê o que ela tem que se preparar e são várias coisas é uma lista de itens que a pessoa tem que ir preparando para ir são passinhas 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 até chegar no altar bom eu sei que a gente faz eventos também happy hour festas shows planejamento acadêmico que é uma parte tão importante do nosso trabalho aqui mais ou menos o que você está falando de ajudar o estudante a planejar o que ele vai fazer depois disso ajuda a partir do momento que ele se decidiu a escola que vai estudar um novo curso a gente ajuda com a extensão de visto e o suporte total que a gente sempre dá nós sempre estamos trazendo inovação coisas que realmente vão impactar o dia a dia e a vida do estudante e para a gente é super bacana fazer parte desse momento tão legal na vida de cada pessoa que vem para cá para se descobrir para se desenvolver pessoal profissionalmente culturalmente e para a gente é um enorme prazer fazer parte dessa jornada aí então agora eu queria passar para o Valtinho não sei se a gente tem pergunta aí Oi pode tirar a gente tem algumas perguntas aqui vamos começar lá no começo o Thiago Machado Paiva ele gostaria que vocês falassem um pouquinho da região de Docklands Oi Thiago tudo bem a Docklands é uma área bem do ladinho do centro da cidade ela não é considerada o CBD o miolo da cidade mas é colado e é beirando uma baía então é bem bonito é uma área nova tem bastante prédio sendo construído tem muita loja de roupa retail mesmo e tem a famosa Roda Gigante que é a atração mais nova eles estavam construindo isso por muitos anos e se não me engano acho que foi ano passado o ano retrasado que foi finalizado ela já foi reaberta só que aí teve um dia muito quente aqui logo foi aberto e aí entortou tudo e chegou quatro anos de construção reabrir o ano passado exato mas é uma área muito gostosa e muito próximo da cidade então para quem mora lá tem escola lá Kaplan a KBS é em Docklands então é fácil acesso é gostoso não parece que você está no meio da cidade por causa da água do porto quanto tempo daqui até lá e só porque essa tem que ser obra porque no fundo é mais rápido tem o o free drum que vai rolar esse que é parte também legal é bem do ladinho mesmo eu gosto bastante de Docklands eu acho que é uma área excelente principalmente para quem quer estar um pouco mais próximo da cidade show tá o Esdras Ribeiro ele Esdras isso ele ouviu dizer que em Melbourne e Brisbane é mais difícil em relação a Sydney isso realmente acontece ele quer dizer ele quer uma comparação de Melbourne em relação a Sydney quanto a trabalho facilidade de arrumar trabalho entre essas três maiores cidades ele ouviu dizer que em Brisbane a Sydney é mais fácil do que Melbourne eu gostaria só de introduzir uma questão e depois eu passo para as meninas que é a questão que eu estava falando um pouquinho aqui quando a gente estava falando sobre trabalho que trabalho tem especialmente nas maiores cidades da Austrália então Melbourne é a segunda maior cidade da Austrália uma cidade de 4 milhões e meio de habitantes que tem tudo aqui tem muitas empresas tem muitos restaurantes muitos bares um monte de coisa para fazer muitos eventos acontecendo então a primeira coisa que é importante ter em mente é que trabalho tem e se você quiser trabalhar você vai trabalhar em qualquer lugar da Austrália agora em se tratando de Melbourne eu vou passar para as meninas aqui vocês poderiam falar de trabalho aqui eu sei que a gente já falou um pouquinho Melbourne tem tanto trabalho quanto Sidney se você for olhar na proporção Sidney é a maior cidade da Austrália e Melbourne seria a segunda mas trabalhos oferecidos aqui e lá na mesma proporção a gente não tem estudante que fica desempregado todo mundo consegue se manter renovar visto trabalhar e os que querem trabalhar muito recusam o emprego vou ser bem séria então porque a gente vê assim a cidade do professor quando chega porque a vontade de trabalhar e se manter e no comecinho é um pouco para umas pessoas é mais fácil para outras é mais difícil depende de várias variáveis por isso que a agência orienta trazer uma reservinha para o começo para não ter esse desespero no primeiro mês no segundo mês para poder se manter mas todo mundo trabalha aqui seja de cleaner seja de garçom Melbourne é a melhor cidade para se viver do mundo então assim diríamos não é puxando a sardinha para Melbourne porque eu moro aqui tem que puxar tem que puxar mas assim a qualidade de vida em Melbourne é muito boa o transporte é muito bom então assim uma série de fatores que faz Melbourne ser a melhor cidade para se viver do mundo e a quantidade de trabalho é exatamente a mesma basta a pessoa estar interessada em procurar e estar também aceitada e aberta para trabalhar de qualquer coisa eu trabalhei em café adorava trabalhar em café então doceria então como Melbourne é uma cidade gastronômica existe muita muito restaurante então isso tem muita oportunidade dos dentes trabalharem de garçom ou na caixa de cozinha kitchen hand de tudo aqui gente então assim a Elie também pode comentar um pouco porque ela já morou aqui e lá é isso que eu ia falar até para passar a bola para você Elie eu queria dizer o seguinte é muito importante Extras e todo mundo que está assistindo quando vocês vierem para a Austrália quando vocês vierem para a Melbourne que vocês abram a mente abram o coração para o que para o novo para o que aparecer para o que aparecer porque muita gente no Brasil fala de subemprego essa coisa toda e como a gente mora na Austrália e vê que é um emprego tão digno quanto qualquer outro e que a pessoa ganha bem e se sustenta você vê que na realidade aqui não é subemprego então aqui não se fala em subemprego é um trabalho comum com qualquer outro mas Elie você morou em Sydney e em Melbourne morei exato claro que eu sei que você vai puxar essa dívida para Melbourne está certo mas fala um pouquinho da sua percepção de diferença em alguns aspectos no aspecto de trabalho também tá na verdade eu amei morar nas duas cidades eu acho que são cidades completamente diferentes parece até que você está em outro país mas eu fiz um pouco de tudo também em Sydney então fiz cleaner trabalhei em bar limpei estábulo de cavalo limpei avião então assim quanto tempo você mora em Sydney? sete anos e quanto tempo você mora em Melbourne? quatro anos então tem tem bastante emprego a única diferença que eu diria é que os tipos de emprego lá pode ser que seja um pouquinho diferente da mesma forma que aqui também é que nem eu falei antes que os meninos em Sydney trabalham muito na obra eu lembro lá na agência eles chegavam com aqueles putes de concreto no pé e aqui não tem muito isso eles trabalham mais na mudança então eu diria que é a única diferença em si mas o emprego eu sinceramente acredito que tem pra todo mundo e não vejo muita diferença na facilidade de encontrar um emprego ou não comparando Melbourne e Sydney só complementando essa pergunta de trabalho o João Lemos queria saber como ele está se ele tem mais tempo pra se programar lá no Brasil pra chegar na Austrália ele gostaria de saber se ele tem que fazer algum curso pra ajudar ele a arrumar emprego nessa área aqui ou algum emprego como pizzaiolo ou marcelaria a limpeza barista vidraceiro você quer falar? tanto faz eu sinceramente um cliente que estava vendo na verdade me mandou um e-mail perguntando se ela já podia fazer esses cursos de RSA no Brasil infelizmente essas coisas não tem no Brasil eu digo as certificações que precisam ser feitas aqui mas eu sempre brinco que nem meus pais sempre trabalharam então eu sempre tive a Maria lá em casa ela era minha segunda mãe e eu ficava no pé dela o dia inteiro e ajudava ela a limpar a casa e assim eu cheguei aqui exatamente eu tenho certeza que todo mundo sabe limpar verdade pra começar então assim eu não acho que tem algum curso no Brasil que possa ajudar a não ser que você já seja da área que você falou de carpinteiro não é uma coisa que você aprende do dia pra noite eu diria por exemplo tem algumas pessoas que estão fazendo um curso de barista barista eu acho interessante porque é fazer café então eu acho que é interessante pra quem pensa em trabalhar como barista de repente pode ser interessante mas eu também entendo o que ele está falando no sentido de a tua própria experiência de vida vai te ajudar e muita gente aqui nunca trabalhou a maioria nunca trabalhou como garçom como clima isso e aquilo e vem aqui e aprende né eu acho o grande lance é você estar aberto e quando você estiver aberto as coisas as coisas vão acontecendo eu sempre falo pra eles que é parte da experiência também né tudo é parte do intercâmbio é você aprender a trabalhar aprender a limpar aprender a morar com outras pessoas outras culturas respeitar o espaço do próximo então é com certeza não só o inglês né legal vamos ao próximo o Tiago Machado Paiva ele falou Danilo que viu você falando nos outros vídeos sobre usar o curso técnico como complemento pra entrar na universidade o suposto year 12 australiano como que funciona é garantido então o curso técnico muitas universidades aceitam créditos do curso técnico que você faz aqui né obviamente depende do curso depende da universidade de uma série de fatores mas se o curso tiver correlação normalmente a universidade vai aceitar né existe também uma coisa que se chama recognition of prior learning que é o reconhecimento do teu estudo anterior né tanto o que você estudou no Brasil quanto o que você vai estudar aqui na Austrália por exemplo como curso técnico eles vão analisar o que você estudou e eventualmente te dar em forma de crédito pra você fazer a universidade em menos tempo então Tiago se essa é a tua pergunta da mesma forma como eu falei depende do que você escolher mas é totalmente possível sim a Roberta Ramalho ela gostaria de saber como adaptar o currículo dela pra área de hospital porque ela trabalha há 10 anos publicitária e nunca trabalhou na universidade foi o que a gente falou um pouquinho e a mais velha do workshop exato então a gente tem o workshop que prepara ajuda você sabe eu e Roberta aí a gente tem modelos de currículo também onde você pode seguir normalmente os estudantes o Walter no workshop ensina como que faz manda o modelinho os estudantes fazem o currículo manda de volta pro Walter e aí Walter o que você acha coloco isso tiro isso então a gente ajuda você a estar ajustando esse currículo infelizmente a gente fala que a gente tem que dar uma mentidinha no currículo porque as experiências que dependendo da experiência que você tem no Brasil é irrelevante para as profissões que você vai aplicar no início aqui na Austrália então se você vai trabalhar na hospitality realmente não importa o que você faz fazer na sua área de engenharia ou que seja então a gente dá todo esse suporte pra vocês pra estar adaptando esse currículo e tá procurando emprego na área da hospitality é legal falar também que coisas importantes pra você colocar no teu currículo são as suas habilidades né então os empregadores eles querem ver que você é hardworking que você trabalha duro que você é disciplinado que você é organizado pontual pontual são coisas que fazem parte de você independente de você ter experiência ou não né como ele tá falando nós fazemos aqui os nossos workshops que ajudam com isso então você também vai colocar no workshop que você sabe carregar três pratos porque você treinou aqui treinou na sua casa então assim eu acho que as habilidades é muito importante a gente colocar no currículo somado aos cursos aos workshops que vocês vão fazer aqui com a gente e pedir oportunidade e chegar na pessoa que contrata o Valtinho fala sobre isso mas chegar na pessoa que contrata e falar me dá essa oportunidade por mais que eu não tenha muita experiência me dá essa oportunidade que eu vou te provar que eu posso trabalhar aqui e tal então é muito de atitude né ter atitude pra que as coisas funcionem exato próxima pergunta foi o Victoria Borges e o Thiago Machado Paiva eles gostariam de saber quanto que é o ideal pra eles trazerem pra Austrália em dinheiro de reserva isso de reserva ou pra viver nesse começo até arrumar emprego e tudo mais tá eu sinceramente é difícil falar um número porque cada um tem um tempo de adaptação cada um tem um nível de inglês diferente tem gente que já tem amigos aqui que já dá indicação já coloca você no emprego mas eu diria pra você ficar seguro eu eu diria uns três meses de de dinheiro que nem naquele naquele slide que a gente passou onde mostra o valor que gasta semanal ou mensal eu multiplicaria só pra ficar tranquilo mesmo pode ser que você arruma emprego antes pode ser que não então tudo realmente vai depender então eu também acho bem importante vocês realmente virem com uma reserva pra vocês não terem o estresse de tá só procurando emprego esquecer daquela aula de inglês aquele investimento imenso que vocês fizeram no Brasil então é bem importante vocês terem realmente essa reserva então eu diria que três meses seria um um tempo bom é eu concordo se vai custar mais ou menos aí 1.500 dólares por mês pra viver aqui vamos dizer de 1.200 a 1.500 mais ou menos talvez esses três vocês fazem o cálculo aí é importante dizer que tem gente que vem com mais dinheiro e tem gente que vem com menos dinheiro tudo depende da tua realidade de quanto você pode trazer e quem tem menos dinheiro vai ter que correr atrás realmente um pouquinho mais rápido do que quem tem um pouquinho mais de segurança financeira mas é mais ou menos isso acho que três meses é um bom valor a Paula Boaventura na verdade ela fez uma pergunta bem interessante que ela colocou vamos supor que ela aplicou o visto dela com três meses de antecedência saiu rapidinho e ela chega na Austrália vamos supor um mês antes das aulas começarem ela pode começar a trabalhar? nada ela só pode começar a trabalhar a partir do primeiro dia de aula inclusive Paola Paola né é Paulo Paulo Boaventura Paulo desculpa inclusive Paulo é importante dizer assim nós normalmente recomendamos que a pessoa chegue bem pertinho do curso começar tipo um dois dias três dias antes do curso começar por quê? porque muita gente pensa assim ah eu vou antes pra ir me adaptando e tal o problema é que a pessoa não conhece gente aqui ou mesmo que conheça tem um amigo o amigo tá na correria estudando trabalhando e a pessoa se sente sozinha né então a gente vê isso acontecer então a nossa recomendação é que chegue mais perto do curso porque aí começa o curso a vida começa aqui conhece gente vem aqui conhece o pessoal daqui participa do do welcome e a coisa começa a acontecer e só pode trabalhar a partir do primeiro dia de aula sem falar que a pessoa não vai poder trabalhar e vai gastando aquele mês de acomodação né exato então tem que pensar se tiver com esse planejamento mesmo de trazer um pouquinho mais pra se ficar tranquilo né com certeza tá o Victoria Borges ele gostaria de saber se dá pra visitar Sidney em um único final de semana saindo daqui de Melbourne sim dá eu diria que sim dá pra pegar um avião fica duas horas e meia duas horas e meia não uma hora eu vim de dois horas e meia dá uma hora uma hora um pouquinho pra Sidney quer dizer você vai numa sexta-feira final da tarde volta num domingo final da tarde dá pra conhecer é claro que Sidney sendo uma cidade grande o interessante seria ficar mais dias lá mas é perfeitamente possível o Stanley Thames na verdade toda a galera tá perguntando a pergunta que não quer falar como que era o clima de mel a pergunta que não quer falar surgiu comparações Rio Grande do Sul como que é o clima como que é o clima depois de quatro mais quons anos aqui eu sete quatro sete anos em Melbourne fala pra galera clima em Melbourne olha gente eu vou ser bem sério com vocês o clima pra quem vem de São Paulo é um pouquinho frio eu sou de São Paulo eu sou de Bauru minha terra é quente pra caramba e aqui no comecinho foi um pouco difícil a adaptação já uma recomendação pra quem vem não precisa nem se preocupar em trazer roupa do Brasil porque roupa do Brasil não esquenta aqui roupa do Brasil é roupa de inverno de verão tem que comprar uma roupinha aqui que não vai ser caro mas que esquenta tá que eu quando eu vim eu trouxe aquele galhão de blusa aí eu colocava todas não adianta não adianta não adianta não adianta eu comprei uma de 30 dólares que eu usei o inverno todo e tava quente entendeu então por isso que eu falo que não é uma questão de gastar dinheiro é comprar a roupa certa aqui é bem mais comparado com o sul então aqui é tudo muito definido o verão é muito quente e o inverno também é muito frio então só pra vocês entenderem o verão aqui dura realmente 3 meses que é bem definido 3 meses e meio e chegam os dias de dar 40 graus ano passado eu peguei 46 graus 46 pode dar então se você mora numa casa que tem ar-condicionado todo mundo vai vir na sua casa você vai ser a estrela 46 na segunda 16 na terça é exato e é um clima mais comparado com o frio porque nós estamos na região sul mesmo da Austrália mas eu vou ser bem sincera eu amo Melbourne a qualidade de vida aqui a temperatura no começo eu achava que poderia ser um problema mas hoje eu tô super adaptada e eu gosto mais do que uma cidade mais quente eu fui pro Brasil há um mês atrás eu sofri um pouquinho com o calor porque lá é calor olha o detalhe eu queria fazer um ponto comparando o tempo com as outras cidades quando eu cheguei na verdade eu não cheguei em Sydney eu cheguei em Byron Bay que é mais pra cima ainda então Byron Bay tá bem próximo de Queensland e depois eu fui pra Sydney e aí eu vim pra Melbourne o inverno tanto de Byron quanto de Sydney é frio então independente onde você tá é frio é frio então por mais que Melbourne seja frio é porque a gente realmente fica uns 2, 3 graus a menos comparando com o Sydney mas é frio do mesmo jeito e Melbourne é mais preparado exato quando eu morava em Sydney me corrija se eu estiver errada Sydney é uma cidade muito praiana então eles estão preparados pro verão pra praia então eu sentia que Sydney não tinha aquecedor em tudo quanto é lugar então no inverno eu passava muito mais frio em Sydney do que eu passo aqui que os aquecedores estão bombando em tudo quanto é lugar que você entra então a cidade ela é preparada pro inverno então você só passa frio na rua sabe e qual o frio? vamos falar de graus qual a temperatura? o interno passado foi o primeiro ano que eu vi chegar um negativo mas é bem difícil mas isso é de madrugada de madrugada é então chega um o topo topo do inverno chega um dois três graus e aí durante o dia 8, 10, 15 seria uns 18 a 20 graus é uma temperatura média de Melbourne fora do verão então é bem suportado é bem tranquilo é um vento do sul mas isso não faz diferença porque Melbourne tem tanta coisa boa pra oferecer e é o que ele falou tá preparado pro inverno tem a vantagem também de você poder ir perto de Melbourne que tem a mambula pra você esquiar no inverno coisa que não tem no Brasil pertinho fácil e no inverno que eu gosto aqui no inverno você vê todo mundo super elegante você anda na rua é um estilo bem europeu melbourne é bem europeia digamos assim e muitas pessoas perguntam isso e muitas pessoas acham que Melbourne é muito mais frio que Sydney não se você comparar Melbourne com Gold Coast sim há uma diferença muito grande porque é Nordeste com Sul mas Sydney e Melbourne se você não tá vindo aqui por causa do frio mude sua mente é um dois no máximo três ver o que a cidade oferece e ver se aqui é o seu perfil ou não porque eu acho que essa é a parte mais importante dentro de escolher uma cidade é ver se aquela cidade tem o perfil das coisas que você gosta do que tanta temperatura porque o resto flui né a gente gostou né voltando pra área de trabalho o Thiago Machado Paiva ele gostaria de saber como que seria um processo de mudança de status de visto se ele abria uma empresa aqui não não muda o visto não não entendi é acho que ele ainda não entendeu ele acha que se ele abriu uma empresa ele gostaria de mudar o não o teu visto permanece o grande lance Thiago é o Thiago o grande lance Thiago é pra você trabalhar na Austrália você precisa ter um visto válido que te dê permissão de trabalho o visto de estudos te permite trabalhar 40 horas quinzenais então você pode trabalhar pelo Tax File Number né pra trabalhar dentro de uma empresa e tudo mais ou você pode ter a sua própria empresa com o Australian Business Number o ABN mas você ainda assim vai ter a limitação de carga horária de 40 horas quinzenais agora se eventualmente uma empresa te oferecer um sponsorship visa te sponsorar e te der interceder pra que você tenha um visto de trabalho aí é outra história né aí é é outro tipo é outro tipo né mas basicamente com o Australian Business Numbers você vai trabalhar as 40 horas quinzenais o Vitor Bocchio ele queria saber mesmo com a permissão de trabalho part-time é difícil arrumar trabalho na área de TI Não Vitor aqui em Melbourne tem bastante estudante da área de TI e o pessoal começou a trabalhar part-time e tem estudantes que até já foram esponturados nesses empregos part-time como IT né é importante frisar que sim a Australia tem um pouquinho um pouco mais de flexibilidade diferente do Brasil porque no Brasil se contrata por um salário mensal por tantas horas por tantos dias trabalhados no mês a Australia paga por hora então a facilidade de você arranjar um trabalho part-time é muito maior do que no Brasil então a pessoa pode se encaixar no mercado aqui e ir batalhando pra mudar de visto e a empresa tá se consolando ele pra ele poder trabalhar o tempo integral a gente tem arquiteto trabalhando part-time então assim é bom clarear essas coisas porque e são estudantes recém-chegados só pra você entender tem três casos de arquitetura que são recém-chegados menos de seis meses já estavam trabalhando na área legal então assim é foco é a vontade da pessoa é não desistir então nível de inglês nível de inglês é importante pra trabalhar com um australiano né então é vir com se preparando obviamente psicologicamente na língua mais focando no seu trabalho dá pra trabalhar legal eu gostaria de falar também que existe uma coisa que tem se tornado muito comum aqui na Austrália é as pessoas fazerem algum tipo de especialização ou mesmo um novo bacharelado um mestrado e tal por quê? além de fazer o curso e obviamente agregar valor ao teu conhecimento ao teu currículo se você faz um curso na Austrália um curso superior de no mínimo dois anos você ganha um visto de trabalho depois desse curso que se chama Post Study Work Visa que é o 485 que é o 485 então o que que acontece muita gente vem pra cá faz o inglês primeiro trabalha no que tem que trabalhar e aí investe em um curso superior se a pessoa faz um bacharelado de no mínimo dois anos aí ela vai ter um visto de trabalho depois do curso de dois anos também full time sem precisar estudar isso é muito legal porque aí ela vai pro mercado de trabalho sem a limitação de cada horário se ela faz um mestrado em research ela tem três anos de visto de trabalho depois do curso se fizer um doutorado quatro anos de visto de trabalho depois do curso então isso é algo que é relativamente novo e que as pessoas estão descobrindo e inclusive a gente fez uma uma entrevista com uma estudante nossa que acabou de pegar esse visto então é uma coisa para as pessoas considerarem também a Juliana Souza ela queria saber no caso de casal quanto que é a média de um curso de vida o casal seria vamos só separar um pouquinho para vocês entenderem o casal vamos pegar um estudante principal seria aquele valor mensal de mil quinhentos e sessenta né que a gente tem que comprovar para a imigração e que no fundo faz total sentido é o que realmente o pessoal gasta só para vocês terem uma ideia o valor que a imigração pede para o partner é seis mil e quinhentos anual então é bem menor que daria em torno mais ou menos de uns dois e cem juntando os dois isso exato então por que obviamente porque você não faz tudo de novo você não pega um outro quarto totalmente separado ou na hora de dividir comida obviamente você compra um leite de dois litros que vai durar para os dois porque se fosse uma pessoa ia estragar esse tipo de coisa então obviamente você não gasta o dobro eu diria em torno de trinta por cento mais eu acho que vale dizer também eu estava falando aqui de ensino superior vale dizer que se a pessoa que for estudar se vier o casal um pode vir no visto do outro e aí só um estuda é claro que os dois podem vir com vistos separados e os dois estudarem mas um pode vir no visto do outro se escolherem fazer dessa forma e a pessoa que estiver estudando fizer um mestrado ou doutorado a outra pessoa o que é o dependente do visto pode trabalhar full time durante todo o período do curso acho que isso é uma coisa interessante é uma vantagem bem grande para os casais a gente tem uma perguntinha aqui para fechar o João Lemes ele queria saber se os brasileiros em Melbourne se reúnem para fazer um samba como fizeram em Brisbane na época do carnaval opa é da Líbia os brasileiros se reúnem em Melbourne teve três carnavais esse ano né ele teve a gente apoiou teve no Copa Cabana que é um restaurante brasileiro aqui em Melbourne teve um outro que foi da Brisa foi da Brisa a gente apoiou também teve um outro que foi mais latino foi mais latino mas respondendo a pergunta do samba em si nós aqui da West One a gente organiza um sambinha de domingo que é delicioso é num rooftop num pub na parte de cima chama The Deck parece um deck mesmo aqui na cidade é por volta de uma vez por mês uma vez a cada seis semanas os meninos tocam bandinha ao vivo cervejinha barata de dia todo mundo 10, 11 horas da noite está todo mundo em casa pronto para segunda-feira então é delicioso e temos o cerveja tem selvinha e também tem sertanejo então quem gosta quem gosta do sertanejo também tem então a Brasileirada se reúne sim e a gente realmente gosta de fazer esses eventos para reunir os brasileiros porque a gente sabe que dá aquela saudadinha de casa às vezes escutar nossa música mesmo que não esteja conversando com todo mundo mas escutar a nossa língua o nosso povo então é bem legal esses dias que a gente reúne a galera e todo mundo curte bastante show tem mais uma tem mais uma pergunta temos uma aqui a Juliana Souza ela queria saber como funciona para terminar a faculdade que começaram no Brasil a gente falou um pouquinho sobre isso que é a recognition of prior learning o que vai acontecer é de verificar o que você fez o que você estudou no Brasil e a gente apresentar isso para a universidade para ver quanto tempo e quanto de créditos eles dariam para você é claro que isso depende muito do que você estudou no Brasil da universidade nova você quer falar um pouquinho sobre sobre isso lógico é muito bom porque dá para vocês fazerem pedirem créditos e assim estar pagando menos pelo curso que vocês vão estudar e estar terminando na Austrália só que isso vai ser examinado toda a regulamentação das suas matérias vai ter que ter uma história a universidade de Melbourne vai estar verificando se as matérias realmente batem só para vocês saberem que às vezes por exemplo o estudante estudou três anos no Brasil e ela quer pegar os créditos por esses três anos às vezes ela não vai pegar o crédito por três anos porque às vezes uma, duas matérias não batem ela vai ter que estudar um pouquinho mais então tudo isso vai depender de regulamentação dos países porque são diferentes Austrália é uma lei Brasil é outra mas dá para pedir o crédito assim e até porque a grade curricular a grade acadêmica curricular da universidade aqui ela é diferente da grade do Brasil por mais que seja um curso correlato ela é diferente então muito possivelmente você vai ganhar algum crédito mas não necessariamente o mesmo número de anos que você estudou no Brasil tem mais alguma pergunta ou vou chamar? não essa é a última pergunta gente queria agradecer muito a presença de vocês eu sei que é tarde aí no Brasil mas é sempre um prazer falar mais e mais para vocês desse país maravilhoso que é a Austrália e agora aqui nessa cidade maravilhosa que é Melbourne gostaria de agradecer a presença das meninas aqui do Valtinho e eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de onde fica a agência que tem uma vista linda deixa eu mostrar para vocês e quando vocês vierem para cá qual que é essa catedral aqui essa é a Sampo e meu reflexo e lá é a Federation Square isso e o Botanic Guidance que a gente falou é do lado direito da igreja seguindo reto lá no fundo entendi então gente é isso valeu pela presença de vocês e nos vemos na Austrália aqui em Melbourne tchau tchau